Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Kenshi galera, vamos lá então continuar nossa saga, a gente tinha acabado de chegar aqui na Vila dos Ninjas do Despojo, que na real acho que a maioria são mulheres né, se não me engano as mulheres também não são muito bem tratadas na Nação Sagrada, então se for ver aqui, ó tem outro aí, mas eu acho que tem grande parte aí são mulheres, enfim, vamos lá então tentar fazer uma aliança com eles né, porque assim, a Nação Sagrada é uma facção que a gente não tem a mínima chance, de ficar amigos, a gente tem um esqueleto que isso aqui eles atacam assim, viu, atacou, não tem papo, isso aqui é tipo o demônio pra eles, temos aqui duas pessoas de outra raça que dependendo da reação, do bom humor das patrulhas, eles podem atacar ou não, e uma humana que eu acho que não é Greenlander, eu acho que só Greenlander que eles tratam bem, inclusive mulher também né, então é, não tem chance nenhuma de ficar amigo da Nação Sagrada, então a gente vai tentar, eu vou tentar usar pessoal, as tropas dos ninjas, ou das ninjas, pra caçar a galera da Nação Sagrada, vamos ver se no mod também é a mesma coisa né, então a gente vai entrar aqui, olá, faca, é, tá meio estranha a faca, mas, você podia chamar ela viu, tá faltando uma Waifu Greenlander aqui pra, pro Bip, deixa eu ver, Pia, Pia também, nossa véi, essa tá doidona, bom, vamos lá então pessoal, cadê, é você? Mol, eu acho que é, status diplomático, tá, ninjas, pode, vamos falar com ela, então, nenhum lugar nesse mundo é seguro, as pessoas ou tentam nos queimar nas estacas, ou tentam nos comer vivos, mas pelo menos os canibais são bons para uma coisa, tiro ao alvo, certo, deixa eu ver, Palavras mais verdadeiras que já ouvi, enfim, você está aqui no meu espaço, então acho que deve querer algo né, pode perguntar, eu não tenho nada melhor pra fazer, então, é líder? É, então morra, mulher viu Tá, por que montar celular na terra dos canibais? Porque não há nação sagrada aqui, nenhum império, nenhum escravo, os canibais são um grande impedimento, não preciso dizer que não passam de insetos comparados à nação sagrada, desde que os mantenhamos sob controle, é isso, só queria que eles aprendessem a usar calças, Tá bom, vai, então, deixa eu tirar o negócio do X-Split, pronto, tá bem melhor agora, é, você se juntará a mim com uma aliada valiosa? Eu me juntar a você? Sabe que eu tenho exército inteiro pra comandar, né? Próxima pergunta, hum, posso eu me juntar aos ninjas desses, pode? Bem, num mundo de zelotes religiosos, felizes, inflamados e nudistas, comedores de carne, nunca teríamos aliados de sobra, Juro lealdade minha, resistência a Fênix, e farei com que minhas ninjas estejam sempre prontas pra te proteger, juntos podemos derrubar a nação sagrada, juro fidelidade, então aqui, ó, menos 75 de relação com a nação sagrada, ou a gente faz o contrário, né, vamos lá, certo, agora uma de nós, avance no assassinato de Lacaes da nação sagrada, poupe os inocentes, mas não tenha misericórdia de paladinos, sacerdotes, principalmente aqueles velhos cretinos do senhor Fênix, beleza? Então aqui, pessoal, a gente é oficialmente inimigo da nação sagrada, então se eles virem a gente, estamos lascados, mas a gente tem um grande porém, pessoal, a gente vai ganhar, deixa eu ver quem ganhou aqui, cadê a cartinha, acho que eu tenho que falar com ela de novo? Certo, eu aceitarei, eu aceito, mas vou precisar de ajuda, os autos inquisições, tá, vai direto combate? Você é bem doido, arara, ainda bem que você tá do meu lado, então acalme-se, tem um forte para manter os refugiados para proteger, meus ninjas vão te ajudar aqui, ó, recebido nota de mol, tome, ok? Deixe comigo, então agora a gente ganhou a nota, é isso que eu tava procurando, tá vendo esse negocinho aqui? Então, ó, uma nota selada, dada a você, mol, blá, 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 isso aqui permite que a gente recrute alguns ninjas aí como se fossem mercenários por uns tempos, então vamos ver se a gente encontrou aqui, ó, por exemplo, você. E aí, tem um bilhete. Direto na toca dos lobos? Sim. E aí, ó, abaixa a Fênix, a gente ganhou aqui praticamente um grupo aí de guarda-costas que a gente vai poder usar nessa região, eles são aliados, inclusive, deixa eu fazer um teste, será que eu posso vestir aí as roupas das ninjas agora, que nós somos aliados, será que não? Vamos ver, negociar, lá vai da caca, hein, lá vai da caca. Bota esse bagulho, bota esse bagulho, capuz blindado, deixa aí, deixa eu ver, bota as calças também. Cara, esse aqui lhe dá mais 4 de ataque e tal, esse não protege muito. Pronto, bip ninjado. Certo, você tá com esse negócio bem zoado, pega essa aqui e pronto. Vamos ver se elas vão reclamar. Passa aqui na frente todo mundo. Olha, não ligaram não, hein, estão bem de boas. Lembra que a gente contratou aqui, né, um grupo, então a gente vai poder usar elas, lembrando que elas não têm equipamentos muito fortes, né, diferente da Nação Sagrada. Nação Sagrada vai ter uns itens muito, muito OPs, certo? Mas esses ninjas aí têm atributos muito bons. Obviamente nossos paladinos também têm um dano meio zoado. Tá, estamos verdinhos, somos aliados, podemos usar as roupas deles. Aqui, se não me engano, tem o vendedor em algum lugar. Deixa eu ver. Rebirth. Aqui é o lugar onde eles mantêm os escravos. Vale de Okram. Fim do mundo, é uma cidade bem legal, mas eu gostaria de pegar uma grana antes. Vamos descendo aqui, vamos ver se a gente encontra, então, uma... É, vamos lá, vai. Vamos ver se a gente encontra uma patrulha da Nação Sagrada. Posso tirar esses guardas daqui, será? Será que vocês viriam? Não, não tem ninguém pra falar. Beleza, se a gente achar uma patrulha, a gente chama eles pra virem juntos. E vamos procurar uma galera da Nação Sagrada. Outra coisa, me falaram aqui, não, você pode usar esse botão pra todo mundo andar junto. Ele funciona, mas ele é meio bugado, pessoal. Eu já vi eles se separarem, vazerem cá, por isso que eu gosto de mandar todo mundo seguir um e mandar um andar. Mas, assim, dá. Certo, pessoal. Então, ó, já estamos falando aqui, terra da Nação Sagrada, lar dos loucos, zelotes e tudo mais, a gente tá chegando. Agora, obviamente, eu não vou entrar, né, porque a gente não tem condição nenhuma de atacar uma cidade inteira. Mas a gente vai dar uma procurada aqui em volta. Eles têm loucura de raça contra qualquer um diferente deles, certo? Por que estamos aqui mesmo? Então, pra caçar esses caras, a gente vai procurar alguma patrulha que não seja muito gigante, né, que não tenha um... De preferência, se tiver um inquisitor, alguma coisa assim, né, que vai ter equipamento muito bom, a gente vai tentar matar ele e pegar os equipamentos, certo? Mas, normalmente, essas patrulhas vêm em grupos muito, muito grandes, a menos que eles tenham acabado de lutar contra algo muito forte também. Então, vamos ver essa vilazinha. Vilazinha talvez tenha coisa interessante. Deixa eu ver. O Vanill. Já mudou um pouco o bioma aqui, ó, a gente tá chegando num negócio meio desértico. Eles pertencem a... Peraí. Fazendeiro sagrado. Ih, rapaz. Foram pra cima. Foram pra cima. Ou eles estão me... ou elas estão me abandonando. Vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Você corre pra caramba. Estão abandonando. O bilhete direto. Chega aí. Basicamente, né? Estavam desligando. Tá. Nós somos inimigos da nação sagrada. Não apenas dos soldados. Então, assim, todo mundo aqui vai estar hostil pra mim já. A gente vai ver... Deixa eu ver. O burrito tá chegando. Ele é lento pra caramba. Mas... Tá chegando ali, né? Os soldados de atletismo. Uma hora ele fica um pouco menos lento. Vamos aproveitar pra treinar um pouco aqui. Eu gostaria de tirar essas armaduras que dão bônus de ataque. Deixa eu ver se essa aqui também dá. Furitivo. Não. Tá. Vou tirar essas que dão bônus de ataque, né? Porque quanto... Assim, são inimigos fracos. Quanto mais fraco eu também for, mais eu vou conseguir upar, né? Batendo neles. Vamos lá, então. O cara já tá com as armas em mão. E... Vamos lá, Fih. Olha a estátua aqui. Haha. Certo. Vamos lá, vamos lá. O que que tem aqui? Residencial. Depósito de materiais. Residencial. Depósito. Bar. Residencial pequeno. Estação de energia. Tá. É uma vilazinha sem basicamente nada. As ninjas já estão doidonas ali, tá vendo? Estão indo pra cima. Eles me atacam? Não, eles são hostis, mas eles não me atacam de imediato, tá vendo? Fazendeiro sagrado. Mas elas atacam. Então, vamos lá. Todo mundo. Prepare. Você tenta dar um tiro ali. Abaixo, anão sag... Ah, não. Anão sagrado, não. A nação sagrada. Deixa eu ver que dropou. Mano, que coisa horrível. Vou nem pegar isso aí, porque vai gastar peso à toa. Isso aqui, ó. Dá pra comer. Bastante carne, inclusive. Boa. E deixa aqui. Eu deveria deixar isso aqui no bichão, mas tudo bem. Você não tá lutando? Chega aí. Tem um fazendeiro pra você aqui. Opa, o Bip tá perdendo pra cabra. Levou uma chifrada. Olha lá. Boa flechada. Boa. Assim, né? Em off lá na cidade, quando tá vendendo as coisas e tal. Eu comprei um arco aqui, antigo. É, bom. Já ir treinando. Deixa eu ver. Vai atirar aqui. Lembrando que isso que pode dar friendly fire, como deu no Bip aqui. Quase mata ele. Nossa, deu um tiro de 60 e pouco na barriga dele. Quase matou de uma vez só, velho. É. Olha a flecha vindo. Tum. É. Falei, cuidado com o friendly fire. O Bip caiu. Da hora, vida. Boa, Bip. Você é o campeão. Você tá treinando resistência. É isso que você tá fazendo. Se ele leva outro tiro desse, ele morre direto, viu, pessoal? Como estamos? Atacou-pa-corpo 11. Ó, o Flash voando aqui por cima. Boa. Os caras são bem fracos. Não é ou não, né? 20 e 20 ali. Agora que perdeu os braços, tá meio zoado, né? Mas... Não é tão fraco assim, não, fazendeirinho. Ordem. Ah! Ah, chegou. Tinha guarda ali dentro. Tinha guarda ali dentro, pessoal. Vamos lá. Cuidado. Vamos passar aqui atrás. Dá um tiro pelas costas. Tum. Boa. Caiu também. Fechou. Vamos lá. Você, seu trabalho. Eu gostaria de botar você de médica. Dá? Tem um kit médico. Vai lá. Tá aí parando todo mundo. Você também podia ser médica pra já ir curando conforme for necessário. Os outros ali estão se curando. Beleza. Vamos ver esse cavaleiro aqui que dropou. Uma arma de 600. Não é muita coisa, não. Armadura pra proteger o peido. Bebe. É. Essa qualidade que me quebra as pernas, viu? Se fosse uma qualidade melhor, eu usava. Tá. Veio só a tranqueira. Vamos ver se tem outro soldado por aqui. Esse aqui tem uma enxada. Outra enxada ali. Alarme suado. Será que vai vir patrulhas? Olha o burrito chegando. Deixa eu dar uma furtivada aqui. Vamos dar uma olhada. Esse é fazendeiro sagrado. Posso tentar dar um assassinato nele aqui? Só pra treinar um pouco. Não sei se vai dar. Olha, ele não veio passar. Caiu. Não tá vendo ninguém, mano. Não tá vendo ninguém, velho. Estão treinando a 46%. Aí, boa. Pegou nada com nada com nada. Beleza. Ó, cara. Já dá pra saquear tudo se quiser. Bar fechadura. Conseguimos. Pegaram roubando. Ninguém liga. Pegou roubando. Ninguém liga. Comigo aqui. Boa. Inclusive... Pera aí. Pega o bip aqui. Opa. Quem é você? Nômade. Ah, os nômade estão querendo curar os paladinos. Bom. Pô, nômade. Não faz isso, não. Eu me esconder ali dentro. E você pega o bip. Antes que ele morra de novo. Já tá curado, né? Mas... Pega ele. Bota ali na cama. Como estamos? Tem duas estatuetas. Não vale nada, nael. Mas... Só pra treinar o roubo. A gente faz isso aqui mesmo. Tá tudo certo. Isso não é meu. Hum... Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Desfurtiva e ajuda aí. Levou tiro? Levou. Talvez tenha acertado um tiro nele, hein? Ó, bicho, mano. O que você tá fazendo aqui, além de tá atrapalhando mesmo? Tá. Boa. Matou. Beleza. Tá curando a galera. Beleza. Deixa eu ver. Matou todo mundo. Dá pra colocar agora? Ainda não, né? Acho que eles têm que morrer e morrer de verdade. Não adianta só cair. Certo. Deixa eu ver. Residencial, nação sagrada. Ah, público. Tá. Eu acho que eu tenho que matar os donos pra gente conseguir. Deixa eu ver. Tigelas, tigelas, tigelas. Peixe, cubo. Tem bastante comida. A gente vai levar então, passar a rapa em tudo. Ó, esse cara aqui vai acordar e vai fingir de morto muito em breve, hein, pessoal. Pera aí. Qual foi a treta? Ah, os fazendeiros levantando. Ele provavelmente vai querer participar da treta porque eles estão lutando. Fingindo de morto. Tá. Vamos aproveitar então. Encher o saco dele. Falar, vou tirar sua armadura. Isso aqui é bom, pessoal, pra treinar aqui, ó. Tá vendo? Fortividade. Roubo. Dez. Deixar aqui aberto. E vamos ver, ó. Roubo. Dez. Bom, agora levantou. Caiu de novo. Beleza. Pancada na barriga. Não aguentou. E aí? O que é isso? Guardas, ajudem. Isso aqui são nômades. Nômades. Vocês não têm nada a ver com isso. Fica na tua. Bom, pessoal. Depois de dar uma saqueada aqui nessa cidade, o que a gente ganhou? Eu coloquei já tudo aqui no Totó. E, bom, tem aqui um monte de materiais, né? Eu acho que o principal disso aqui, além da comida, né? Que comida a gente sempre usa, vai ser isso aqui, ó. Folha de cota de malha. Então, isso aqui vale dois mil e pouco. Cada uma, óbvio. Um mil e pouco pra vender. Então, é uma boa graninha. Mas, né? As outras saqueiras que a gente tem aí, vai dar aí uma grana razoável. Eu acho que deve dar. Deixa eu ver. Tem gente vivendo? Deve ter, né? Vamos procurar mais uma patrulha aí. Assim que as ninjas cansarem de bater nos fazendeiros que estão levantando, elas, eu acho que vão seguir a gente. É. Elas realmente odeiam a nação sagrada. Coitados. Galera, eu acho que eu achei os nossos possíveis alvos aqui. A gente vai tentar ir atrás deles. Esses aqui, pessoal, são paladinos, né? Tem alguns paladinos aí. Tem um... Tá vendo? Esses caras com armadura melhor. Deixa eu ver. Paladino. Paladino, paladino. Eu acho... Aí, ó. Tem um alto paladino no meio. Esse aqui deve estar melhor equipado, então seria interessante se eu conseguisse pegar os equipamentos deles. Vamos ver se as duas estão me seguindo. Então, estão ali atrás. Beleza. O Bip tá aí enchendo o saco. Eu tenho que soltar o Bip. Não tem jeito. A gente não vai lutar contra aquilo ali, né? Nessa forma, não. E... Tá, ele vai cair ali. Tudo bem. Vamos colocar as melhores armaduras possíveis. Pegar o maior bônus possível, porque agora o bicho vai pegar. E, cara... Vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Peão. Estão ali. Tá. Vamos lá. Furn. Tem que dar um tiro ali. Se você errar, no meio da muvuca, às vezes, acerta alguma coisa. Tá. As ninjas estão indo já. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Você podia até tentar furtivar. Vamos ver se vai dar certo. Talvez ela consiga vir aqui por trás. Rain. Chega aqui. Pega esses nubinhos. Deixa os paladinões aí para as ninjas. naquelas lutas. Então, melhor. Certo. E... Peraí. Esse aqui, né? Tem um paladino aqui. Tem uns caras fortes. Aí, o Burnie vai se lascar inteiro. Prepara para defender. E vamos ver se a gente consegue derrubar o paladino. Se eu derrubar o paladino, já é show. Ixi, 0%. Atacar. Failou. Ush. Bloquei, bloquei, bloquei. Uf. Não conseguiu. É. E aí, Burnie? Como é que você está aqui também? Apanhando feio, né? Tá. E o outro aqui também, tá? A gente vai depender muito da boa vontade das ninjas. Elas lutam muito bem, são muito fortes. Lembrando que apanhar não é ruim, desde que a gente sobreviva, né? A gente treina bastante a defesa. A gente está aqui de boas. Você já capotou. Beleza. O Bip está ainda caído. O esqueleto... Está se defendendo. Está enrolando aqui com os mais fortes do grupo. Então, tá bom. Defesa cor para cor, 20. Treinando bem. Treinando bem. 21. Beleza. Você também está defendendo aqui, ó. 27. Beleza. Aí você devia tirar isso aqui das costas. Pronto. Bate aí. Rapaz. Hum... Estou sem braços. É. Aí complica um pouco para lutar. Realmente. Como estão os ninjas? Lembrando, se eles não me sequestrarem nem nada do tipo, se eles deixarem a gente para trás, eu vou contar com uma vitória ainda. Vem em caída. Como você está inconsciente, acho que não vai morrer não. Feito. Tem um pequeno ferimento. Acho que ela consegue levantar. O Bip ainda está em coma de recuperação. Qualquer coisa levanta e salva todo mundo. Eu vou perder alguma coisa? Não. Então, se eu não vou perder nada, está valendo. Estamos sob ataque. Percebi. Uhul. Uhul. Au. Pior que a nação sagrada, né? O inimigo principal deles são os robôs, né? São os esqueletos. Eles usam armas que dão bastante dano contra esqueletos. É de propósito. Au. Jão sem braço. Corre, Jão. Moeu. É, bom. Tentamos, né? Deixa eu ver. Tem gente levantando aqui. Tem ainda lutando, ó. Contra esses franguinhos aqui, as ninjas dão um pau, tá vendo? E aí, fia? Desfarce descoberto. Recompensa. Tem um pouco aqui. Nós podemos furtivar um pouco. Está levantando. Tenta não ser vista. Qualquer coisa a gente sai correndo. Vamos já sair correndo. Espera aí. Sua furtividade está baixa por causa dos ferimentos. Socorre, velho. Bem difícil da gente se esgueirar nesse estado. Você está inconsciente se está bem, né? Tá. Consegue esgueirar aqui? Consegue. Beleza. Consegue se curar aí um pouco? Consegue. Não sei se você deveria estar levantando agora. Vai cair de novo. Certo? Deixa eles irem embora. Vamos ver se eles vão embora. Tá. Ninjas capotando. Quanto que a gente ganhou? 19 de resistência. Nada mal. Você ainda está caído. Está com 14. 28. Nada mal também. Pouco de defesa. O ataque dele está um lixo. 4. Mas a defesa aqui está 21. Está boa. 19, 28. O Bip não consegue lutar, velho. O problema do Bip é como é que ele vai treinar. Ixi. Tem duas patrulhas. Tá. Faz o seguinte. Você. O que você está fazendo? Caca, né? Está óbvio. Corrindinho. Some. Deixa eles fazendo aí as mudiças deles. Todo mundo. Fica aí fingindo de morto. Ninguém levanta. Deixa eles se curarem e ir embora. A gente vê aí se sobra alguma coisa aí no chão também. Provavelmente tem os bandidos mortos de fome e tal. Nossa. Tem outro patrulha ali. Uma, duas, três. As ninjas estão levantando. Acho que elas vão levantar até morrer, Nael. Olha o Burn aqui. Burn, meu filho. Meus braços estão ruins. É meio complicado de se consertar assim. Você. O que você está fazendo? Peraí, peraí. Tá, vamos tirar você daqui. Você vai para a Narnia. Deixa eles aí. Provavelmente vão ficar levantando com bandidos e tal. Então, ok. Burn, velho. Corre. O que é isso aqui que a gente achou? Bonidogos. Bonidogos. Bonidogos talvez briguem com eles. Ah, o Burn vai cair. É. Não foi dessa vez, Burn. Comand de recuperação ainda, né? Tá. Capotou de novo. Coitado. Bonidogos estão ali. Provavelmente vão virar um lanche, né? A gente vai poder comer eles depois. Consegue se esconder aqui atrás? Aparentemente sim. Tá tudo certo. Beleza. Eu acho que passou aqui, pessoal. O sufoco. Agora eles estão indo embora ali e tal. Deixaram essa área aqui um pouco. O Viu dos Lobos foi eliminado. Muito bom. Podemos ver se tem algum loot ali também. Não tem o kit reparo. Relaxa o que tem aqui. Pega o kit dele. Conserta o Burn aí. Principalmente os braços. Até para ele poder se reparar-se a si mesmo. Muito importante. E bom até que a gente vai aprendendo um pouco de robótica, né? Então tá bem ruimzinho. Vamos lá, fi. Dura bem bastante, né? O burrito aqui tá apanhando. Ah, vocês estão curando a gente. Ô, valeu, ninjinhas. Olha só, as ninjas estão... Peraí, vocês curaram todo mundo? Menos o Burn que é robô, né? Então eles não sabem. Coma de recuperação. Só precisa recuperar o peito. Pronto. Braço aleijado. Assim que a gente recuperar um dos braços, ele vai poder utilizar o braço para se curar. E eu acho que fica até mais fácil. Ele não sei se fica muito. Tem dois robóticos. Também não é muito bom, não. Então, já tô em seis. Deixa eu terminar o trabalho aí que eu, por incrível que parível, eu faço o trabalho um pouco melhor aí nessa gambiarra. É, bom. Gastamos aí um kit inteiro. Esse é o problema de esqueleto, né? Esqueleto você gasta muito para consertar. Quatro mil que a gente gastou aí para consertar ele. O que é ruim, mas em compensação, ó. Tá todo mundo aqui ferido, né? Eles precisam de uma cama para descansar. Enquanto o esqueleto vai ficar quase full, tá vendo? Ele vai subir aqui. Esse aqui é o dano contundente. Esse aqui foi o dano cortante que a gente tirou. O dano cortante você recupera rapidinho. O contundente também vai recuperando normalmente, tá vendo? Com o tempo, certo? E o principal, né? Da diferença dos danos aqui é que, ó. Ele não vai chegar em 200, tá vendo? Em 198. Ele vai ficar sempre um pouco mais para baixo. Então, ele perde um pouco da vida máxima. Como é que ele conserta isso? As camas de esqueleto, né? Servem justamente para a gente fazer esses reparos aí. Então, a gente vai ter que depois passar em uma cama aí e consertar ele permanente. Mas, por enquanto, ele não tomou muito dano permanente. Pode cair várias vezes antes de precisar passar em uma cama dessas. Então, tá bem suave. Tá. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu vou sair dessa área. Talvez a gente volte muito longe. Podemos ir para o fim do mundo. O fim do mundo é a cidade neutra. Se a gente conseguir chegar ali, a gente consegue consertar a galera de boas. Então, vamos pegar, então, a giganta. Se eu tenho um pouco de força, o Burn pega o Bip, que é um pouco mais leve. Quem que morreu aqui? Servo fugitivo. Servo fugitivo. Ah, não era morto de fome, não. Esses aqui eram os servos, né? Os escravos da Nação Sagrada que fugiram. Inclusive... Uau! Uau! Fechou, mano. Manda aí. Espera aí. Esse aqui está... Aleijado. Servo fugitivo. Olha. Tum. Beleza. A morcego mola vale pouco, mas... Leva aí. Pega aqui também. Aparentemente, eles tinham umas armas legaizinhas. Olha, não foi... Não foi tão ruim. A gente conseguiu uma grana. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de corpo e tal. Tem o Bip jogado ali em cima. Conseguimos uma grana. Infelizmente, loot não deu, né? Porque eles levantaram todo mundo antes de ir embora. Ah, espera aí, filho. Como é que está esse reparo aí? Ah, está aí parando. Ah, tá. Repar a perna é outra vantagem, né? Por exemplo, se você tivesse aleijado a perna aqui, a gente teria muita dificuldade em correr agora. O robô, não. Demora um pouco para consertar, mas depois que ele conserta tudo, ó, pum, já está correndo de novo. Certo? Vamos levar, então, todo mundo embora. Tinha um ninho aqui de cachorro que foi morto. Vamos ver se a gente pega um pouco de carne. Sim, tem um pouco. Achei que teria mais. Tem um dogo aqui, ó. Que parece que foi morto. Tem uns dentinhos que dá para vender. Tem um pouco de pele. Tem... Cara, tem certeza que tem em algum canto, mas... Depois a gente dá uma olhada. Vamos só ver se tem alguma coisa aqui no ninho. Ó, tem pele animal, pele animal, carne crua. Pele, perna direita, decepado de humano. Então, esses cachorros aqui... É, eles são bem perigosos, né? Vocês viram aqueles grandões no episódio 1? Aqueles lá eu nunca tinha visto. Eu acho que é coisa de mod. Mas, esses pequenininhos aí, eu acho que são a mesma coisa. Só que numa escala bem menor, né? Um pouco bem mais fraco. Caras, é bom que a gente sempre está achando essas caravanas no meio do nada. E elas servem, pelo menos, para a gente esvaziar. Às vezes, peso. Às vezes, né? Até para usar uma grana rapidinha. Infelizmente, eles só trazem mochilas de animais, né? Pelo menos esses caras aqui que a gente encontrou. Mas, pô, velho. Já está valendo, assim, muito, muito mesmo. Mercadoria roubada sem problema. Lâmina ninja. 0,78. Pouco, 110. Ela é legalzinha, né? Deixa ela aí guardada. Essa aqui, mais contundente. Dane-se ela. Breastplate barbárica. Não, não vou usar. Vamos vender tudo, vai. Pelo menos tudo que o dinheiro dele deixar. Bom, galera. Então, conseguimos chegar aqui, no fim do mundo. Uma cidade neutra. Uma das poucas cidades neutras aí que tem no jogo. Até que não tem tão pouca, assim, mas... A maioria pertence a algumas facções maiores, né? Então, essa aqui, ela pertence aos caçadores de tecnologias. Possivelmente tem, em algum lugar nesse modo aqui, alguma missão, alguma coisa pra fazer nessa área. A gente vai deixar a descoberta da cidade aí pro próximo vídeo. Por enquanto, eu vou procurar aqui um hotel. Vamos ver se tem algum bar, hotel. Aqui tem negócio mecânico. Talvez a gente encontre aí uma perna melhor pro Bip. Pode ser interessante também. Talvez uma armadura pra proteger, né? O torso e a cabeça dele, né? As duas partes que são bem, bem ruins. Seria até bem interessante pra gente, né? Achar bem-vindo um... Bem-vindo um pra você também. Double. E aí? Tem uma galera que a gente poderia contratar. Esse aqui é Blend, caçador de tecnologias. Vamos ver se tem alguma... Fala aqui. Precisa de ajuda? Quero contratar guarda-costas. Quanto custa? 2 mil cats por dia. Cobrança mínima de um dia. Olha. Deixa pra lá, mas... É uma ideia interessante, né? Ao invés de levar as ninjas aí, talvez levar uns caras. Ou levar os dois, né? Você leva os ninjas e alguns caras aí do bar, alguma coisa do tipo. Enfim. Tem aqui lugar pra descansar. Vou ver se eu posso descansar. Pronto. Pagou 200 pela cama. Quem tá mais zoado? Tá todo mundo zoado. Tá. Descansa ali. Eu vou ter que achar algum lugar pra ela. Será que tem por aqui? Tem aqui. Vamos ver se dá pra descansar aqui. 200. E pra sentar? Acho que não conta, não. 1, 2. E esse maluco? Sai daqui, guarda ninja. Tá. Ele provavelmente tá descansando aqui. Ele sangrou por algum motivo. Sei lá o que aconteceu. Beleza, pessoal. Vou procurar algum lugar aqui pra descansar. E a gente continua no próximo vídeo, beleza?